Nós estamos recebendo agora no nosso estúdio a vereadora Evalda Reis, que é a presidente do Diretório Municipal do MDB. É hora da gente falar um pouquinho sobre eleições, né gente? Esse ano vamos ter eleições, logo começam as convenções partidárias, as definições dos candidatos. Enquanto isso, vão acontecendo as pré-reuniões, os pré-lançamentos das candidaturas. E amanhã o MDB realiza um encontro aqui em Três Lagoas com a presença do ex-governador André Pitinelli, que é o pré-candidato do MDB ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano. Vereadora Evalda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Uma satisfação, como sempre, estar aqui no seu programa, na sua audiência, né? Parabéns e muito obrigada pelo convite. Vereadora, amanhã acontece esse encontro do MDB com a presença do ex-governador André Pitinelli. É o lançamento da pré-candidatura dele e de outras pré-candidaturas aqui de Três Lagoas? Sim, como acontece, né? Essa liberdade que a política nos dá, a democracia, da gente estar aí andando, do ex-governador estar andando o Estado, né? Levando a sua mensagem para construir a sua proposta de governo. É muito bom ouvir as pessoas, estar ao lado das pessoas, ter esse contato com a população, porque a população é que vota, a população é que sabe da sua necessidade. Então, esses encontros, essa pré-candidatura, ela é muito importante, nesse momento, da construção das propostas de governo. E amanhã, às 19 horas, nós estaremos na Câmara Municipal, agradecer aqui o presidente da Câmara, o doutor Cassiano, que concedeu esse espaço, né? Em nome do partido MDB e o nosso diretório do MDB Municipal, todo que está aí junto, né? Construindo esse momento. Bom, então, amanhã acontece esse encontro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, é o lançamento da pré-candidatura, né? Do Putinelli ao governo do Estado. A gente só pode falar candidatura após as convenções, após a homologação das chapas, né? Por enquanto, são pré-candidatos. Mas, além da pré-candidatura do Putinelli, aqui de Três Lagos também vai ter o lançamento de duas pré-candidaturas, de outras, de pessoas aqui da cidade? Isso. Nós temos a ex, né? As duas, a Vilma, ex-vereadora, que foi presidente da Câmara no momento em que a Câmara foi composta por oito mulheres, né? Então, ela está retornando ao MDB, colocou o seu nome à apreciação do partido, do diretório. A vereadora Marisa Rocha, também, que vai estar presente conosco, está também aí, colocou o seu nome à disposição do partido para lançar sua pré-candidatura, também, amanhã. E nós teremos, também, Ana, outros pré-candidatos, também, que está vindo do Estado, né? Para estar conosco, amanhã, neste evento. Mas tem encontro aqui com várias lideranças, né? Várias lideranças do partido. No caso, a vereadora Marisa Rocha, ela vai disputar qual cargo? Vai sair candidata a deputada estadual ou federal? E a Vilma Lara? Olha, Ana, essa resposta, amanhã, que elas vão estar ali colocando na frente da população que está ali, e os ouvintes, né? Para definir. Elas definiram isso com o doutor André, e amanhã estará colocando para a nossa população quem sairá federal e quem sairá estadual. E como que você analisa essas pré-candidaturas? Você acha que o MDB, essas pré-candidaturas, são viáveis? Se faz necessária? Três Lagos precisa aumentar a sua representatividade, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, vereadora? Com certeza, né? Hoje nós vemos a força da mulher, a conquista dentro do espaço democrático, dentro da política, na iniciativa privada, nós vemos que a mulher tem crescido e tem se valorizado e conquistado o seu espaço. E hoje a representatividade feminina para Três Lagoas é um momento importante e necessário para a construção das políticas públicas voltada para as questões femininas no nosso país, no nosso estado e na nossa querida Três Lagoas. Pois é, Três Lagoas está sem um deputado estadual, sem um deputado federal. Nós temos só aí a senadora Simone Tevich, que agora é pré-candidata à presidência da República, mas desde que o Eduardo Rocha foi para o governo, Três Lagoas, claro, ganhou um secretário de governo, mas por outro lado ficou desfalcado na Assembleia, né? A gente não tem representantes na Assembleia. E Três Lagoas tem 77 mil eleitores, né? E não ter um deputado estadual é... É muito triste a gente pensar, né? Fazer essa análise política dentro do cenário de Três Lagoas, com a população que você disse, hoje já ultrapassou mais de 125 mil habitantes, 77 mil eleitores. Temos total condição para que saia um deputado de Três Lagoas. E a população de Três Lagoas ver nesse sentido, apoiar os nossos candidatos, fazer análise, agora que é a hora dessas pré-candidaturas, que a população faça essa análise e vote corretamente. Aquilo que vai realmente representar o seu município na Assembleia Estadual, na Assembleia Federal, né? No Congresso. E trazer essas pessoas para dentro de Três Lagoas. E trazer para si também essa responsabilidade como eleitor. Um ponto positivo que eu vi nessa construção agora, no campo democrático, na política, foi o título para os jovens. Eu trabalho muito com os jovens nessa questão. Nós trabalhamos dentro das mídias sociais. A minha assessora, Yara, trabalhou bastante essa questão, convidando esse jovem, essa moça, esse rapaz, para participar do processo democrático, para participar das nossas eleições. Vai ser uma eleição bastante acirrada, que você vê com um olhar mais humano, voltado realmente para a população. Então, eu creio que o jovem vai fazer a diferença nessas eleições. É importante, né? Ontem a gente até fazia uma enquete aqui, eu falava sobre isso. Você já escolheu o seu candidato ou ainda não? Tem muita gente na dúvida. Outros, ah, eu não vou votar. Mas tem que votar, gente. É o que eu sempre falo. Um ou outro vai ser eleito. Você precisa ajudar a escolher aquele que você entende que vai te representar melhor, né? Com certeza. Que vai administrar melhor o nosso país, o nosso estado, né? Nossa cidade, né? Exatamente. Eu falo sempre assim, eu tenho uma amiga de Pedro Gomes, ela é bastante política, participativa, a Vandinha, um abraço para ela. E ela fala assim, Evalda, as vagas estão lá. Então, lute para que você conquiste uma. Então, se você tem um propósito, você tem um objetivo, se o seu objetivo é a população, é o crescimento da sua cidade, lute por isso, trabalhe por isso. E como que está o MDB em Três Lagoas, Evalda? Você assumiu o partido esse ano, né? No lugar do Nuna, que até então estava como presidente. Como que está? O partido está pronto, está preparado, reestruturado, ou ainda vocês vão se reestruturar para as eleições deste ano? Olha, nós estamos trabalhando nesse sentido. O partido está unido, o partido está coeso. Claro que nós temos a noção das dificuldades, né? Que o partido vem passando. E, graças a Deus, nós estamos num momento positivo. As pessoas estão se achegando, os nossos diretoristas, a executiva do partido. Estou sempre em contato. Pessoas retornando para o partido. Então, estamos vivendo um momento bom. E eu tenho certeza que vai ser muito positivo nessas eleições. Aqui de Três Lagoas, você acredita que deve disputar as eleições só a Vilma e a Marisa? Ou outros nomes? Pelo MDB, sim. Pelo MDB, sim. Isso. Quantos filiados tem o partido hoje em Três Lagoas, Evalda? Olha, nós estamos levantando esses dados. Porque foi-me passado o partido, eu tenho uma assessora que está direto fazendo esses levantamentos, ligando, porque ao longo do tempo, muitos saíram, outros entraram. Então, logo eu trarei essa resposta para você. Bom, e aí nós vamos ter, temos aí o André Putinelli, que já foi governador do Estado por dois mandatos, né? Ex-prefeito de Campo Grande também por dois mandatos. E hoje, segundo as pesquisas, ele tem liderado, né? As pesquisas que têm sido divulgadas aí para o governo do Estado, né? Então, é um nome forte. O MDB tem ele, tem a Simone também, que é pré-candidata à presidência da República. São duas lideranças importantes para o partido, né? Hoje nós vemos a Simone trabalhando, né? Correndo o país numa pré-candidatura. Parabenizo aqui a coragem da Simone. Sempre foi uma mulher de luta, de coragem, de muita sabedoria, né? Um conhecimento vasto que ela tem em todo o país, em todas as áreas, segmentos. Está aí despontando como uma pré-candidata. Então, é um orgulho para o nosso partido ter hoje uma representante disputando aí, né? Uma pré-candidatura na presidência da República. O doutor André Plotinelli tem uma história, tem um legado, né? Secretário de Saúde, prefeito, governador de Estado. Tem um grande legado. Assim como também, Ana, nós temos vários outros pré-candidatos que têm as suas histórias, têm o seu trabalho feito no desenvolvimento do nosso Estado. Então, tenho certeza que nós vamos ter aí um pleito muito bacana aí para o nosso Estado. Pois é, não vai faltar opção, né? Não vai faltar opção. Isso que é importante. Para o cidadão, né? Então, hoje nós temos, acho que, quatro ou cinco pré-candidatos com nomes fortes, com trabalhos constituídos para o nosso Estado. E agora cabe, durante essas pré-candidaturas, o eleitor fazer essa análise e votar consciente. Exato. Bom, esse encontro de amanhã, ele é aberto para toda a população ou só para os filiados do MDB? Aberto para a nossa população. Nós pretendemos receber ali as pessoas que são adeptas do doutor André, que acompanhou o seu trabalho, que pretende acompanhar o seu trabalho e fazer a sua análise política, ouvindo ali o que ele tem para oferecer para Três Lagoas e pelo Estado. Bom, então, esse encontro vai ser às 19h, na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. Lembrando que, às 11h da manhã, o Putinelli vai conceder uma entrevista ao vivo no TVC agora, tá, gente? Aqui pela TVC e pela Cultura FM, o Putinelli vai estar participando ao vivo para falar aí da sua visita aqui em Três Lagoas. Ele vai ficar aqui na cidade até sábado. Tem uma agenda aqui, sexta e sábado, né, Evalda? Isso, doutor André, ele chega amanhã bem cedo. Na verdade, ele chega hoje à noite, né? Já vai dormir aqui, para bem cedinho estar lá no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, atender ali o administrativo, o gestor da unidade. Logo depois, ele tem a sua agenda, que vai ser cumprida aí até às 21h. E como você disse aqui, ele estará aqui às 11h30, né? Quero agradecer ao Stênia, ao doutor Rosário, pela oportunidade, que atendeu o chamado. E agradecer a todos, a todos que concedeu o espaço para que o MDB de Três Lagoas, o nosso pré-candidato, governo do Estado, possa estar trazendo a sua mensagem para a população de Três Lagoas. Tá certo, Evalda. A gente quer agradecer pela sua presença aqui hoje, tá bom? Eu é que agradeço, quero agradecer o meu partido também, que eu estou no meu partido desde 99, sempre fui do MDB, pretendo continuar, né, no MDB, dando o meu melhor, construindo junto com os nossos companheiros, companheiros de luta, companheiros que estão ali desde a década de 70, isso é muito bonito, né? E hoje estar aí, visitando essas pessoas, ouvindo a história do MDB, uns que já foram vereadores, né? E contam para a gente, traz essa experiência, para que hoje a gente possa somar. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, e a oportunidade que todos estão me dando, também de mostrar o meu trabalho. Obrigada, Evalda. Evalda.